A educação de nós muitos não é um direito, é um direito ancrado, é um direito de muitos. E me estabelecer com a iniciativa AVE para se não poder recaudar material na escola. Para muitos não, como essa escola, outra semana, e por um motivo de necessidade, tem algo, seguramente, com a carga e sostenimento do Ministério de Asuntos Sociales, naturalmente, seguramente, manejo para a juventude, para sobre a coisa. É falta de material de escola, não existe uma obstrução para o desenvolvimento de Mochanan. E, de caso aqui, Mr. Bissa, com a fundação para a nossa comunidade, não tem uma iniciativa com a antarraza da nossa comunidade, para apoiar, de caso, que Mochanan para a escola. Número um, nossa área hobby interessante, porque, sobre a nossa área hobby de nossa comunidade, Pan Beach Plaza está um emol mais grande, desde o momento, com nossa papia, é um espaço na rua, nós temos uma tienda, e nós passamos de um certo up and down, mirando diferente coisas, o que acontece, o que é muito bom, porque você vai no stay, e nós queremos, a gente que não está mais forte como nunca, para sobre a nossa comunidade, a nos suportar, a nossa comunidade quer de nós, e nós queremos, até chega um momento, que eu vou por Duna, ver a minha comunidade. Então, é isso aí, está louco, nós estamos no primeiro lugar, como é o primeiro ponto para ir com ela, e é de dois pontos, o hobby viejo, nós não está mirando, nós queremos, tudo, gente na rua está bom, mas tem caminho, tem necessidade, tem caminho, tem família, tem recurso para chegar na turna com ela, então, nós põe um tiquimã de nosso coração também, nos avisa, let's make it happen. Até agora, aqui nós, é fundraising a bairro, e o hobby bom, e nós está ayer, às seis horas da tarde, e tem o AVE, já sabe, às seis horas da tarde, está 24 horas de transmissão, e aqui está para ter uma iniciativa fabulosa, que para três anos acaba, Caliente FM e QLFM está cargando, e nós, da Fundação para a nossa comunidade, nos sentimos sumamente honrados, que para três anos, nós escolhemos a Fundação para a nossa comunidade, como o único beneficiário, de um projeto bonito aqui. O ano passado, nós conseguimos, de ajuda, 475, muito, com o trabalho da escola, e o ano aqui, é metá-la mil trabalho, mas é seguro, que nós chegamos, na bonita suma aqui. Nós está achando, reacção tremendo, de toda a comunidade, nós temos diferentes voluntários, que estão parados, em diferentes pontos, na zona de Aruba, para provisar, em este distrito, com um voluntário, debidamente identificado, com um t-shirt, da Fundação para a nossa comunidade, e com uma bolsa de dinheiro, gente, com uma placa, e um tour florim, da conta.